Aplausos A tua caixa de segredos Desabri-la para mim E tu não faz que já Ninguém vai saber de nada Porque não me vou acabar A minha boca é sagrada Estar mesmo atrás de ti Vem-te dar a minha carteira Sei de cor o teu cabelo Sem o shampoo a que cheira Já não vou nunca me duro Que eu caia se te minto Haverá gente informada Se é amor Isto é o que eu sinto Quero ver o primeiro beijo Não quero ficar imune E dizer-te na cara Não quero ficar imune Não quero ficar imune Não quero ficar imune E dizer-te na cara Muito mais é o que eu sou